MÚSICA 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 Atenção, Meduro. Atenção, Meduro. Pedro Gonçalves, o senhor Paulinho. Mateus Dunas. Ainda Mateus Dunas. E pecado ao ponto de volta. Marco Baixinho. Quem exagerou. Esse cara tem duelo com o Marco Baixinho. Hoje as chances para Kenji correr. Trabalha um pouco mais e agora vai tentar servir Malmöy. Foi lá Marco Baixinho, de bom tapete. Para evitar o desequilíbrio do fico internacional na formação de jogo. João Mário. Não consegue essa viajar do jogo. Tem a possibilidade da equipa do Passo Ferreira. Vai neste tempo. Tiago Almeida fez um grande jogo com vitória a Tiago Almeida. Marco Baixinho. Esta é a Helda. Mas está aqui no último a falhar. Se é sem eu, vem. Passa para o Marco Baixinho. Obviamente. Reage o João Vicente. A Cifras Baixinho. A Helda também. Bem. Conseguiu sair. O Sará. Tenta a visualar o Roli. Cliente a final da primeira parte. Em Marcelo. O Passo Ferreira continua com mais pronto bola que o Guilherme. Espeito. É igual. Está o Alderson. Bem perdendo. Pode ir para o Marcio. O Alderson picanar. A corte de Baixinho. Em segunda parte. O Porto está a experimentar algo. Algo novo. Pelo menos poucas vezes. E a Cassi Tolle. Já passou pelo primeiro opositor. O passo do sul africano para Safira. Cruzamento. Rabate. Para ponta pé de baliza. Porque a bola ainda bate no Brasilano. Mais já na zona central. Atenção. Derek Lacerda. Cruzamento. A banca de Eva Nilsson para as costas dos centrais do Passos de Ben Ferreira. Corrigiu bem. Entretanto, mantive-se atento. Este homem Marco Baixinho. O Passo Ferreira cresceu no jogo. E o Marco que faz perigo. A baliza é dentro. Voltar a termina dele. Lá vai Vitinha. Acompanhado por Marco Baixinho. Com o Marco Baixinho. Tenta estender o jogo para frente. Não sei que vai ser mais sustento. Aumentar o jeito. Como que quisesse também mais participado. O Marco Baixinho. O Marco Baixinho entra na área e faz uma finta. Faz outra. Atenção. Tanto é o Marco Baixinho. O Marco Baixinho. O Passos também não briga. Coloca os jogadores. Ali, tenta nas costas. O Airetão Lindo Carlinhos. Crianças. O Marco Baixinho. O Santos. O Luís Carlos. O Novo Trios. O Odeio Campo da Futa do Passo Ferreira. Sim. O Aeroporto vai ter cuidado. Baixinho. O Santos. Vai ganhar frente, o Baró. Vira-se. Vira-se. André Freire. Vai para o bate, não. O caminho está Marco Baixinho. Tem que jogar com Baixinho. Ola na profundidade. Atenção, está fora da baliza. O Gato, Benfica, Zagubi. Togado abaixo do Dara. Aparentemente o braço esquerdo. Sim. Nota-se isso. É pouco tempo ainda. Passos que passará a ter agora o Almeida. Dois homens fixos na frente. O que é Danielson. O João Almaro, o perdão-geral, está aqui na Ayrton. A gente da cultura é Marco Baixinho. Foi um dois empates. E o trabalho para o Almeida. Tira Marco Baixinho. Embora corresponda sempre bem, mesmo a passada, quando entrou, entrou bem. Fazia grandes golpes. Ayrton. E a avalçã, João Almaro. Empeça o desemprego do Pupulé. E depois já... Debaixo. Ayrton. Ayrton. O vai. E o Jorges Silva já cruzado para a Sra. E até faz os goles por aqui. E agora... Marcos Baixinho, a procura de Major Silva, consegue alargar o jogo para o ultrador. A definir na direcção do Luís Dias. Transporta, toca, tentou ir mais à frente. Marcos Baixinho vai já à procura dos homens da frente de Zé Wilton, de Hélder Ferreira, boas possibilidades para o quarto golo do Passos de Ferreira. Vem agora a Felipe Federa no formamento do Lula. Meio hora de jogo, meio passos na jogada, quarta de Marcos Baixinho, Bernardo. Procura manter a tranquilidade do seu futebol, se não fosse cá, com a posição. Ainda Marcos também para o remato, participa-se Marcos Baixinho. Bola para Tavares. Cruzamento, corte do Passos. Vem, na primeira parte, não sei se não é fora de fora. O Ébio vai atirar à baliza do Brasileiro, mais um corte de Marcos Baixinho, está a aguentar-se na defesa do Passos. Ainda Marcos Baixinho, está a aguentar-se na defesa do Passos.